Fala Capitã, Capitã! Comprou um barco ou um jet, e agora? O que que eu faço? Eu sou a Francine do Bom Barco e vim aqui pra São Sebastião, que é falar com Rodney da RS, Escola Náutica, pra tirar todas as suas dúvidas. Mas antes dessa conversa, deixe seu like e inscreva-se no canal. Fica comigo até o final! Eu vim aqui para São Sebastião para conversar com o Rodney da RS Náutica. Ele vai tirar todas as nossas dúvidas sobre documentação, habilitação e como é que a gente curte esse marzão aí afora. Rodney, conta a gente um pouco sobre a RS. É isso aí, seja bem-vinda, Fran. Prazer receber vocês aqui da Bom Barco. Hoje vai ser um dia fantástico para a gente navegar aqui no litoral norte paulista. A RS vem em uma crescente muito forte desde 2014. A gente está inovando, trazendo vários benefícios para o mercado náutico. É um prazer poder construir junto aqui, nós que somos amantes do mar. Nós temos algumas frentes na RS. Uma delas é a parte de engenharia. Nós fizemos recentemente o maior conflito do litoral norte, que é a Praia do Saco da Capela. Temos um projetinho bem bacana lá, de raia de aproximação, área de banhista. Temos também na RS a parte de despachante. Comprei um jet, como que eu vou fazer a transferência, como eu vou colocar no meu nome, para garantir aquela propriedade do usuário. E temos o centro de treinamento náutico, que a gente trabalha com muito carinho, que é para formar esse piloto com responsabilidade. A segurança da navegação, a poluição hídrica e a salvaguarda da vida humana. Maravilha! E eu comprei um barco, um jet, e agora? Como é que eu faço? Como é que eu tiro essa documentação? A gente tem que se atentar às normas da Marinha, que no caso aqui é a norma 03. Então, se é um jet zero, a gente vai pegar nota fiscal, documentação do proprietário, vai pagar uma guia de recolhimento da União, monta o processinho. A RS disponibiliza uma equipe multidisciplinar para os nossos clientes, que vai montar esse processo, dá a entrada na capitania dos portos, e vai sair o documento, que é a porte obrigatória, que é o TIE, título de inscrição da embarcação. No caso da moto aquática, é a embarcação miúda, que é TIEM. Posterior a isso, o equipamento, ele está pronto para navegação e apto ali, regulamentado. Legal! Estou com um barco na Marina, ou com um jet, se for jet, meu jet está aqui na Marina Alcatraz, que é também do grupo. Isso! Inclusive, confiram, tem um vídeo no canal sobre a Marina Alcatraz. E como que eu faço para curtir? Como que eu faço para navegar? O próximo passo é a preparação do piloto. O piloto tem que estar habilitado também, ter todos os conhecimentos, conceitos. Nós investimos muito forte na RS, nós temos os melhores instrutores da região. E uma dificuldade que o mercado tem, é você pegar esse cara que tem conhecimento náutico, e trazer a parte pedagógica para ele, como se comunicar com o cliente, como, vou falar, bom bordo, encarnado, boreste, este bordo, meia nau. Então, o cliente, ele é distante. Então, a gente trabalha muito essa didática de explicar, de mostrar peça por peça, essa responsabilidade. A RS tem muito forte de trazer para o aluno. Então, para a motonauta, são três horas de embarque. O aluno chega aqui na Alcatraz Jet Club, onde sai o treinamento da RS em São Sebastião. Temos um circuito aqui com 20 boias na frente da Marina, para o piloto aprender a fazer curva, curva mais fechada, aproximação de praia, como jogar o ferro. E na parte da lancha, que é o Arraiz Amador. O Arraiz Amador são seis horas de embarque. Então, a gente vai percorrer 30 pontos no canal de São Sebastião Elia Bela, mais de 30 milhas navegadas. E, posterior a isso, nós temos a maior plataforma de ensino à distância do país, que o aluno tem a comodidade de fazer a parte teórica em casa. O aluno, ele acessa a plataforma, tem aplicativo com simulado de prova, tudo isso disponibilizado ali para os nossos clientes. Maravilha! Qual que é a diferença entre as habilitações? Isso, nós temos ali nas principais categorias, né? Motonauta, que é a habilitação para moto aquática. É um equipamento com muita potência, não tem leme, é hidrojato, ele traz uma diferença gigantesca de uma embarcação. Temos o Arraiz Amador, que é a habilitação para lancha. Aí, no Arraiz, que é para lancha, nós temos Arraiz Amador, Mestre Amador e Capitão Amador. O que que diferencia uma da outra? O Motonauta e o Arraiz Amador é para uma navegação interior, uma navegação em área abrigada. Então, o Capitão dos Portos, ele vai delimitar uma região, vai falar, ó, no litoral norte paulista, né? É a norma padronizada da Capitania dos Portos. Essa é a região de navegação interior. Ah, beleza, Rodinho, agora eu quero navegar em mar aberto. Aí eu tenho o Mestre Amador, que eu posso navegar até 20 milhas da costa. Então, já é uma habilitação para mar aberto, porém navegação costeira. Eu não posso abrir mais do que 20 milhas da costa. E eu tenho o Capitão Amador também, que é uma navegação que não tem limite. Dá para fazer umas pernas bem legais aí. Voltando um pouquinho à didática, por que é importante ter as aulas práticas? Qual é a diferença das duas embarcações? Aqui nós temos uma responsabilidade muito grande em garantir que o aluno vai sair preparado para não ter acidente no mar, garantir a salvaguarda da vida humana, a segurança da navegação. E um ponto muito importante é a poluição hídrica. A gente orienta o aluno o máximo possível nesses quesitos. E é muito importante o contato com o equipamento. Aqui nós temos uma didática com vários equipamentos para mostrar. Então, eu estou aqui do lado de um RXTX, que é um SIDU. Mas eu tenho o Yamaha, eu tenho o GTI 90. Eu tenho uma bancada de oficina que a gente desmonta. A turbina é isso, o eixo, mostra para o aluno. Ele consegue ver no visual, consegue escutar. Então, a gente trabalha todos esses pontos no pré-aula, no pré-treinamento. Depois a gente vem implementando um conceito. Por exemplo, uma coisa bem simples, o Fran, aqui. Você vai montar num jet e ele parece uma moto. Mas só que quando eu viro a moto, a bicicleta, o guidom, eu não estou virando o eixo dianteiro, a roda da frente. O jet é o contrário. Então, quando eu viro o guidom, estou virando a extremidade da minha turbina. Eu explico o conceito. Você vai sempre... Porque se você for com a expectativa que você vai virar o guidom e a proa da embarcação vai virar, você vai se frustrar e falar, nossa, eu não consigo controlar isso. Então, esses conceitinhos, eu só citei um detalhe, que a gente passa no dia a dia, que a gente se comunica, a gente explica. As três horas é obrigatório. Mas se o aluno precisar de mais, a gente vai trabalhar mais com ele, a gente vai deixar ele preparado realmente para fazer a prova e para navegar, que é o mais importante. Por isso que é importante. Não é só tirar habilitação, mas é ensinar como navegar, né? Exato. Na prática. Eu nunca vi ninguém triste em cima de um jet. Verdade. Então, a nossa missão... Eu sou um amante do mar, eu sou um usuário de motaquática, eu navego, eu gosto. E a nossa missão é que todos possam navegar aqui, né? Então, nós temos muitos clientes que não têm embarcação. Fala, pô, mas por que eu vou tirar a habilitação? Primeiro, você se prepara, né? A nossa missão é trazer essa qualidade de vida. Eu não tenho como descrever para você, Fran, o que é andar de jet no mar aqui do litoral norte. É indescritível. Você tem que andar, tem que sentir aquela presença da natureza, aquela adrenalina que a moto aquática traz. Então, o nosso cliente, a grande maioria, ele chega, tem esse primeiro contato, depois ele aluga um barco, ele aluga um jet. E também a gente tem a cota aqui, né? O compartilhamento de embarcação. Hoje, o mercado náutico, ele é muito acessível. Ele não traz mais aquele custo absurdo. Então, a gente está aqui com essa missão de trazer as pessoas para o mar, independente de qualquer circunstância, deixar ele pronto, salvaguarda da vida humana, poluição hídrica, que é a nossa responsabilidade de passar aí. Maravilha. Você falou da didática. A gente podia ir ali mostrar o equipamento para o pessoal, né? Vamos, vamos. Tem um jet nosso aqui, ó. Bora. Rodney, e vamos aproveitar que tem um jet aqui com peças e falar sobre a didática. Qual que é o diferencial da RS Náutica? Ô, Fran, a gente se especializou na parte pedagógica para conseguir se conectar com o aluno. Então, é muito difícil pegar algo formal, traduzir isso, trazer aquela flexibilidade do dia a dia e entender o perfil do aluno. Então, a nossa parte pedagógica foca muito nisso com os instrutores. E aqui a gente tem a oportunidade de mostrar, né? Realmente as peças, uma cinta de turbina, um filtro de óleo, uma vela, o famoso jet que afunda, né? Um anel de carbono, por que afunda, como cuidar desse anel de carbono. Então, um relezinho de partida que pode acontecer de queimar na sua navegação. Então, a gente faz um pré-treinamento para depois ir para a água. Então, aqui a gente consegue mostrar para o aluno, em loco, a matéria mesmo, explicar os cuidados do pré-uso, do pós-uso. É bem bacana. Então, vamos para a água. Vamos lá mostrar agora como que nós fazemos a parte prática, a navegação, a técnica de pilotagem, como faz curva, tudo isso em prática com vocês. A Fran falou que vai dar uma pilotada hoje. A Fran falou que vai dar uma pilotagem, como faz curva, tudo isso em prática com vocês. E aí, Fran, como é que foi essa experiência aí? Olha, meio caminho andado, para tirar minha raia, já fiz a parte prática. É isso aí. Sensacional. E, Rodney, para te encontrar, para encontrar vocês da RS, como é que faz? Nós, vou colocar abaixo do vídeo aqui, nosso arroba, nosso WhatsApp. Nós temos a equipe sempre de prontidão aí para te atender, tirar suas dúvidas, independente de tirar a habilitação ou não. Quero saber os pontos de navegação, pontos de perigo. Nós estamos aqui de braços abertos para navegar junto com você. Maravilha. Muito obrigada. E, pessoal, deixe o like no canal, se inscreva e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho